E aí galerinha, estamos mais uma vez aqui pra mostrar mais um vídeo pra vocês Pra eu e meu irmão, estamos em equipe, ver como a gente acha em equipe Agora é só esperar ele entrar no jogo, né? Bem, cadê meu irmãozinho? Enquanto isso, vamos dançar esperando ele, né pessoal? Ele chegou, finalmente! Agora finalmente, vamos jogar! Aceita, 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 ace A... Aceita. 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 Aceita logo. Aceita. Aceita. Não aceita, cara. Meu Deus. Aceita, aceita, meu Deus do céu, aceite, meu Deus do céu, aceita, 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 ace aceita, 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 aceita. Finalmente, finalmente, agora toma, só porque você não quis se aceitar. Vamos dançar, 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 Minha vida Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar Vamos dançar, vamos dançar A vida, adios, adios Adeus Tchau Vamos E agora? Agora eu falei para o amarelo, ótimo, amarelo, ótimo, para vincar e para o amarelo. Vamos nessa, vamos lá, só tem que morrer. Estás me ouvindo? Tente não correr. Vamos nessa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos! Preguiçoso. Vamos nessa. Vamos lá. Tchau. 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 Isso aqui não é macumba 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 Não se assusta, essa mente é um pouco Isso aqui não é macumba 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 Não se assusta, essa mente é um pouco Isso aqui não é macumba 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 Não se assusta, essa mente é um pouco Isso aqui não é macumba 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 Não se assusta, essa mente é um pouco Isso aqui não é macumba 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 Não se assuste, essa madeira é montanha Isso aqui não é macumba 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 Não se assuste, essa vez eu vou fazer Isso aqui não é macumba 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 Não se assuste, essa vez eu vou fazer Isso aqui não é macumba 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 Não se assuste, essa vez eu vou fazer